O ex-primeiro-ministro do Kosovo, Ramuz Karadhiná, foi absolvido nesta quinta-feira pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Yugoslávia, em Haia. O ex-premier já tinha sido inocentado em 2008 de acusações de crimes contra a humanidade e de crimes de guerra durante o conflito de independência do Kosovo. A Câmara considera que o senhor não é culpado das acusações no indiciamento. A Câmara ordena que o senhor seja liberado da unidade de detenção sujeito ao cumprimento das formalidades necessárias, a não ser que esteja detido por qualquer outra ordem de detenção válida. O veredito foi comemorado pelo público no tribunal, onde se encontravam simpatizantes e familiares de Haradhiná. Aos 44 anos, o antigo dirigente do Exército de Libertação do Kosovo é considerado um herói em seu país. Outros dois acusados, Idris Balá, de 41 anos, comandante especial das Águias Negras, e Lahib Rahima, de 42 anos, outro ex-dirigente do Exército de Libertação, também foram absolvidos das acusações de assassinato e tortura.